O Google tá fazendo 15 anos, parabéns pro Google, está debutando, se fosse baile de debutante estaria acendendo velhinha, comendo bolo. Mas lá a empresa deve ter feito uma festona, né, com o dinheiro que tem o Google. Vamos falar sobre o Google e o seu aniversário, começando com o editor do portal JJ, o Plínio Teodoro. Eu sempre digo, viu, Plínio, é Deus no céu e o Google na terra. É justamente isso, viu, Edilson. A definição que você deu aí, essa lembrança que a gente tinha, eu peguei um pouquinho aí, quase o finalzinho, é a rebarba, como dizem lá em Minas, né, dos jornais ainda na era do arquivo impresso. E eu gosto muito, eu simpatizo muito com o papel, né, mas o Google veio justamente pra cumprir aí uma, até podemos dizer aí uma questão ecológica, né, porque com isso o arquivo ficou todo na web. E o Google, ele que completou 15 anos no dia 27 de setembro agora, inclusive com uma notícia muito interessante, que o Google esse ano ultrapassou como marca a Coca-Cola. O Google hoje no mundo é mais conhecido que a Coca-Cola. E a gente vai falar um pouquinho aí de como é que ele, que se trabalha e como é que se, o Google trabalha e como é que se trabalha no Google, né, Edilson? É, isso é uma curiosidade que eu tenho. Quantas pessoas será que trabalham pra abastecer o Google? Porque tudo que você pergunta, ele tem resposta. Pois é. Não são muito pessoas aí, né. O Google é um mecanismo de busca, apesar da empresa ser muito grande. A empresa, só no Brasil, ela tem dois escritórios, tem um em São Paulo e outro em Belo Horizonte. E a gente falando um pouquinho da empresa primeiro, né, a física mesmo, ela foi fundada em 97, 98. É 98? Barry Page e Sergey Brink. Eram dois estudantes da Universidade de Stanford, né, lá nos Estados Unidos. E hoje tem escritório no mundo todo. E a empresa, ela é muito conhecida justamente pela maneira informal de tratar os funcionários, né. A Google, esse ano, ela foi considerada a melhor empresa pra se trabalhar no Brasil, pela uma pesquisa feita pela revista Você, na Editora Abril. E também é uma das melhores do mundo. E daí todo mundo pergunta por quê, né. A Google, o Google, os escritórios do Google, é muito interessante. Eu tive a oportunidade já de visitar um deles. E as pessoas trabalham, assim, tem, em alguns casos, tem até rede, viu, Adilson? Ah, é? A pessoa sentar lá, deitar na rede e trabalhar na rede. Eles trabalham com uma filosofia de que você pode ganhar dinheiro sem fazer o mal, pode ser sério sem usar terno, e que o trabalho pode ser desafiador e os desafios devem ser divertidos. Então, dentro dessa rotina, eles colocam, disponibilizam para os funcionários, assim, mesas de ping-pong, colocam, em alguns casos até, eles disponibilizam refrigerantes, comida, lugar pra tirar um cochilo, cama pra fazer massagem. Sim, é bem interessante a filosofia do Google, que veio mudar, não só na questão virtual aí, mas também a administração das empresas físicas mesmo, né. Ela fica, a Google fica em Mountain View, nos Estados Unidos, e nasceu no dia 4 de setembro de 1998. Agora, sobrevive de publicidade também, né. É, a grande renda hoje, o Google é a maior mídia, empresa de mídia do mundo, né. O Google, ele teve um faturamento, recentemente foi colocado um ranking, que o Google surgiu em primeiro lugar aí, de quase 38 bilhões de dólares em 2011, né. Nossa! Isso tudo, 90%, mais de 90% dessa receita vem da publicidade. E é interessante, porque, assim, muitas vezes a gente não pensa no Google como publicidade, mas toda vez que a gente vai fazer uma busca lá, a gente coloca um nomezinho qualquer, ou uma palavra, uma frase que a gente queira buscar, sempre surgem, na hora que a gente vai fazer ali, surgem alguns anúncios patrocinados. É, que são, né, que são, é, empresas que investem, fazem a publicidade no Google, pagam, pra aparecer justamente lá no topo, né, próximo aonde as pessoas estão procurando. Então, você vai lá e coloca que nem, é, computador, se tem uma marca que é patrocinadora, o Google já sugere pra você que é aquela marca como um computador, né. É uma coisa interessante também é que eles usam todos esses mecanismos de buscas, né. É interessante as pessoas saberem que todo, que ninguém é anônimo da internet, né, a gente tem, toda máquina tem um IP, que seria a identidade da máquina. E a partir do momento que você ou loga no Google, ou faz o Gmail, o Gmail é do Google também, né, faz o seu login lá no Gmail. A partir desse momento, tudo que você fazer de busca, é, no Gmail que você trocar de mensagem, algumas palavras são varridas. E a partir daí, você pode até perceber lá no seu Gmail, pra quem tem e-mail, o Gmail, né, na parte de cima, geralmente quando você começa a falar em muito, é, mandar muito e-mail pra, por exemplo, uma imobiliária, procurando casa, alguma coisa, geralmente surge, é, surge publicidade relacionada àquele assunto que você tá buscando, né. Verdade. Isso é interessante porque o Google achou um nicho aí, pra se trabalhar, que ele vai ao encontro daquilo que a gente tá buscando, né. Hoje em dia, todo mundo usa o Google aí pra buscar alguma coisa, seja de pesquisa na área de educação, ou principalmente antes de fechar o negócio, né, ele sempre tá dando uma busca ali pra saber até da idoneidade de uma determinada empresa ou de um determinado produto. Eu tava, eu tava outro dia interessado de saber quanto é que tá custando o metro quadrado em Santos, na cidade de Santos, aí eu coloquei lá, metro quadrado em Santos, aí apareceu um monte de imobiliária, pra me informar. É isso que o Google faz, né, ele tem uma, um sistema de monitoramento da web aí que é muito dinâmico, né. Hoje, pra você ter uma ideia aí, eu vou citar um número aí que muitas vezes as pessoas não conseguem nem visualizar esse número, né. Que o Google, ele executa a busca dele através de um milhão de servidores em data centers no mundo todo, né. E ele processa, quando a gente vai fazer a nossa busca lá, mais de um bilhão de solicitações de pesquisa. E 20 petabytes de dados gerados por usuários todos os dias. Então, todos os dias, ele gera 20 petabytes. Petabytes seria 4 trilhão de bytes. É o 1 acompanhado de 15 zeros. Então, você vê que a coisa é bem extensa, né, Dias? É, seria mais do que 40 graus de febre, né. Sim, sim. Mas é interessante também que o Google, ele é uma empresa que, o que a gente pode falar dele, assim, é que ele tá sempre buscando a vanguarda, né, na questão da tecnologia. Não é à toa que completou 15 anos aí como uma empresa tão conhecida e tão bem parimbada aí nesse mercado, né. Ciclopédia e a Barça, ninguém compra mais hoje em dia, né. Justamente, acabou substituindo, né. Eu ainda, como eu fui criado, eu lembro que o meu pai comprava lá dos vendedores, comprou a Barça e a Delta Universal, né. Então, a Barça, ela tem online, a Delta eu não sei, confesso que nunca fiz a busca. Mas a Barça, às vezes, eu consulto. Mas a Barça, há uns 3, 4 anos atrás, ela realmente decretou a sua morte no impresso, né. Hoje, ela funciona só como uma plataforma digital, o site é bem interessante também, pra quem quiser conhecer, é Barça.com. Além do Google, tem outra ferramenta que faz o mesmo trabalho que o Google faz, né, de pesquisa? Tem algumas. O Yahoo, ele tem o seu mecanismo de busca também, ele funciona bem parecido com o Google, né. E a gente pode, assim, e tem alguns que funcionam, muitas vezes, são invasores, né. A gente fala que a hora que a gente vai buscar e fazer algum download, ele já se coloca como o principal mecanismo de busca. Eu uso o Google e, às vezes, eu uso o Yahoo.com também. O Yahoo, eu gosto dele mais pra usar notícias, pra fazer buscas de notícias. E, quando eu preciso de alguma coisa mais vinculado a essa questão de informação que saiu em algum veículo, né. Mas, assim, hoje em dia tá muito difícil pra qualquer provedor ou qualquer empresa de informática fazer frente com o Google. Realmente virou uma grande potência e, como você mesmo disse aí no começo, né, é Deus no céu e Google na terra, né. Plínio Teodoro, editor do portal JJ, onde tá cheio de gente competente falando aqui na Difusora.